Opa, e aí pessoal, beleza? Agora já estamos no segundo vídeo de como a gente tocar o tema dos melhoradores, beleza? Já saiu o primeiro vídeo, que é esse aqui que vai estar aparecendo aqui em cima, a parte A. Então se você não viu, é interessante você ver primeiro, porque lá fala das escalas e tal. Assiste primeiro lá. Se você já viu, então se você está preparado para assistir esse daqui, pode continuar aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal aí para poder ajudar a gente aqui. Já deixa o seu like e vamos seguindo para o vídeo. Então pessoal, aqui a gente vai continuar a mesma coisa, tá? Faz a escalinha lá de si bemol, que aparece no vídeo anterior, né? Para você deixar a forma bem montada, para você poder seguir com esse vídeo aqui. Nesse vídeo a gente vai fazer parte B e C. Toda a música eu dividi parte A, B, C e D. A gente fez a parte A, esse é B e C e o próximo vai ser a parte D. Nessa parte B, iremos usar bastante essa forma aqui. Então nós temos o primeiro dedo, segundo dedo colado, terceiro dedo e o quarto dedo. Dó, essa é a disposição. Sempre deixando isso aqui retinho. Beleza. Vamos ver então. A nossa parte B vai começar com uma nota longa. Beleza. Aí agora eu coloco todos os dedos, tá? Até o quarto dedo. Então seguindo o que está na partitura aí. Ré. Dó. Parei no meio, por quê? Vou fazer para cima a próxima nota. Si novamente. Dó. Ré. Ré. Sol. Coloco todos os dedos novamente. Ré. Dó. Para cima o Si. Si novamente. Lá. E o Sol. E todo esse trecho, ele vai se repetir. Só vai mudar as duas últimas notas. Vai ser a mesma coisa, só vai mudar as duas últimas notas. Então vamos ver então. Seguindo tudo o que a gente fez. Até agora. Aí repito, tá? A mesma coisa. Pronto, para aqui. Porque as próximas agora vão ser modificadas, ó. O Lá, corda solta. E o Sol, terceiro dedo na corda ré. Só isso. Então, vamos fazer o trecho duas vezes. Porém, a segunda vez, as duas últimas notas vão ser diferentes. Mais uma vez, eu vou tocar esse trecho da parte B, ó. Coda solta. As notas diferentes agora. Lá. Sol. Isso aí. E agora eu vou fazer, ainda estando na parte B, as mesmas notas, porém eu vou fazer uma oitava acima. Tudo que a gente fez foi na região grave. Agora eu vou fazer essas mesmas notas, uma oitava acima. Então, terceiro dedo na corda lá. Ré. Dó. Mais uma vez. Paro no meio, porque a próxima nota é para cima também. Si. Si. Dó. Ré, terceiro dedo. Ré novamente. E o Sol, terceiro dedo na corda ré. Continuando. Ré. Dó. Para cima o si também. Si. Lá. Solta o terceiro dedo na corda ré. Vai ser repetido, tá? Então, ré. Dó. Si. Si. Dó. Ré. Ré. Sol. Agora, ré. Dó. Si. Si. Lá. E aí a gente termina aqui. Nessa parte B, nós temos bastante esse tipo de movimento. Vou fazer uma nota aleatória aqui, tá? Vamos imaginar, então, lá. Corda solta, ó. Lá. Paro no meio. E faço lá novamente. Então, tem muito esse tipo de arco aqui, ó. Tem muito isso, né? Pratica bem separado. Só isso daí, tá? E tem movimento, quando você acaba a frase, tem a recuperação do arco, tá? Trazendo para baixo, novamente. Então, vou fazer agora a parte B um pouco mais rápida, tá? E aí, vamos lá. É isso aí, então toda essa foi a parte B Agora vamos entrar na parte C Vamos ver então, na partitura aí Corda solta, Sol Terceiro dedo na corda Ré, Sol Sol novamente Terceiro dedo na corda Sol com o Dó Paro no meio porque a próxima é para cima novamente Sol Ré Si Sol Sol Terceiro dedo na corda Ré Mi Ré Terceiro dedo na corda Sol, Dó Dó Na corda Lá, agora segundo dedo na corda Lá E o Sol, terceiro dedo na corda Ré Retoma o arco Ré Terceiro dedo na corda Lá, Ré Aí agora eu vou para a corda Sol O segundo dedo agora Esse segundo dedo não é mais bemol Ele é natural, observe aqui Fazíamos sempre, durante toda essa música O segundo dedo aqui Observam Só que agora Esse trecho Vai ser o segundo dedo natural Mais para frente Então Um Si natural Que tem na partitura aí Então vamos ver Então Si E o primeiro dedo também Natural na corda Lá Que é o Si Tá bom? Agora eu vou fazer um pouco mais a tempo Essa parte Si Começando para baixo É isso aí Então Essa é a parte C inteira Agora eu vou juntar Essa parte B e a parte C Tá? Vamos ver Então é isso aí Para vocês verem Esse vídeo aqui ficou um pouco mais longo Estuda bem Devagarzinho A parte B Tá? Depois ir para a parte C Essa questão Quando você tem duas notas para cima Você toca para cima Para um pouco Depois vai de novo Tá? Com o tempo você fica mais rápido Mas tem que fazer bem lento E repetir muito Ah, estou em dúvida Não estou conseguindo tocar Então repete Repete bastante Repete bastante Só vai conseguir tocar bem fluente Se você fazer muitas repetições Quantas? Até você está tocando bem Se você começar a tocar E perceber que já está ficando igualzinho Como deve sair a música Então beleza Essa foi a quantidade Se não está Então precisa repetir bastante Então é isso pessoal Se você gostou Deixa seu like Se inscreve já no canal Para você não perder o último vídeo Que vai sair dessa música Né? Estando a tocar a última parte Comenta aqui embaixo O que você achou Mais fácil Mais difícil Que o vídeo anterior Deixa eu saber aí nos comentários Beleza? Então até o próximo vídeo